Hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto muito. Estou conseguindo passar um tempinho na minha cidade, em Cruzeiro do Oeste. O Cruzeiro do Oeste fica no interior do estado, no noroeste do Paraná. Aqui é a cidade que eu sempre vivi. Foi aqui que eu fui prefeito por duas vezes. Aqui fui secretário municipal, ainda muito jovem, com 21 anos. E aqui que eu passei toda a minha infância, minha adolescência e é onde eu vivo até hoje. Inclusive eu estou aqui na rua da minha casa. Essa rua aqui é a rua da minha casa. Fica no centro de Cruzeiro do Oeste. E o detalhe que eu queria compartilhar com vocês. Eu moro na mesma casa, na mesma rua, a minha vida toda. Eu não fiz da política um trampolim para ficar milionário, um trampolim para enriquecer. Eu gosto da vida simples, como é a vida de cada um de vocês, como é a vida da grande maioria da população. Vocês querem conhecer a minha casa? Minha casa é aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho a imagem dela e vou convidar vocês para conhecer um pouquinho da minha casa, para ver como é que é a minha vida nos meus 44 anos de vida aqui em Cruzeiro do Oeste. Chega mais aí, pessoal. Caso ela já foi diferente, né? Ela foi passando por algumas reformas, aquela coisa toda, né? Mas é aqui que eu passei grande parte da minha vida e vivo até hoje. Vamos chegar aí. Vocês podem ver que tem muita planta aqui. Tem um pé de amora ali, tem um pé de pitanga aqui. Eu moro com a minha mãe, pessoal, com a Clara Becker. E a gente gosta muito do verde, gosta muito das plantas, das flores, né? As ervas também para fazer um chá. Então, pessoal, aqui é a sala da minha casa. Na verdade, não é só minha casa, a casa é da minha mãe, né? Eu ainda estou aqui vivendo com ela. Não desconectei o cordão umbilical. Esse é um dos momentos que mais me deixa feliz. Quando eu consigo estar em casa, faço café junto com a minha mãe. A gente acaba conversando um pouco e tendo momentos aí de lazer, de reflexão. E essa é minha mãe, que eu amo muito, a Clara Becker. E sabe fazer um café muito bom. E que é Lula também, é PT. Eu quero o Zeca, eu quero o Lula. É Lula e Zeca, vamos nessa. 13 e 10 é Zeca, o Zeca é Lula, o Lula é Zeca. 13 e 10 é Zeca, o Zeca é Lula, o Lula é Zeca. Zeca de seu é federal.